Bom dia pessoal, o Fabrício Massicano aqui falando pra vocês, já se inscreve no nosso canal, dá a nossa convida. Hoje eu estou no bairro de Itambaú com o nosso parceiro André Luiz. André, tira o óculos aí pro pessoal me ver, me conhecer melhor. Bom dia, André Luiz, que eu estou de volta com o nosso parceiro Fabrício Massicano. Uma ótima captação aqui no coração de Itambaú. Coração de Itambaú. Itambaú é um bairro que tem muito serviço, né? Um bairro que as pessoas que gostam de investir na nossa capital, que é uma pessoa, gostam de adquirir flats aqui, gostam de adquirir boas oportunidades. Por quê? Porque está perto de tudo. É próximo a tudo, entre o bairro do Cabo Neto também, né? No Busca Mandaré, é uma grande praça aqui pra você caminhar, pra você caminhar, corrida também, de bicicleta também. E uma localização privilegiada aqui na população do Busca Mandaré, né? E esse empreendimento aqui, que se chama Buenos Aires, nós temos duas excelentes opções. Dois quartos, né? Dois quartos, que é algo raro, que é algo atípico. Temos também opções de um quarto, se o cliente quiser uma opção de um quarto, já pronto, em lançamento, em função. Temos várias opções. Esse aqui, você já consegue ou morar, ou rentabilizar. Rentabilizar significa que você puder alugar por temporada, e ter uma boa, um anual, rentabilidade e mal, né? Ou por temporada, ou de uma forma a longo prazo. Então, vamos pensar, vamos lá. Chegamos na cobertura. Estamos aqui na cobertura desse excelente empreendimento. Piscina, salão de festa, salão de jogos, academia. A academia, que toca equipado, né? Tudo equipado aqui pra vocês. E essa excelente vista aqui pro mar. E aqui é o seguinte, o cliente, seja ele pra moradia ou pra turismo, ele conheceu os pontos turísticos, ele pode desfrutar desse excelente ambiente aqui, com descanso. Uma gásica linda, tem um vaso de apoio também, umas cadilhas deitar também. E muito perto do mar, né? Você vai se satisfitar, tanto com a piscina, como essa linda vista do mar, ou você ir com o cliente do mar. E essa proximidade do mar, permite o cliente a fazer atividade do prazer, a respirar aquele ar puro, aquele águas. Tomar um banho gostoso também nas águas de Itapai. Aqui tá água sempre quente, não entendo, não é possível, né? O nosso diferencial é que a partir das 5 horas da manhã, né? Você pode caminhar, né? Fechar na hora. Inclusive a hora fechada, não tem trânsito aí. É, às 7 horas, né? Você tem essa disponibilidade. Esse privilégio, né? Esse privilégio, né? De estar caminhando, pedalando, correndo, né? Uma água de coco. E essa nossa cidade, graças a Deus, é muito bela, né? É quem gosta de praticar esporte. Então, agora, vamos. Descer e vamos conhecer o apartamento. Pois é, pessoal. Já estamos aqui, ó, no quinto andar, no quinto pavimento. Queria que vocês venham a sua nadinha no acabamento aí, ó. Um aparecimento diferenciado. Um dinube bem feito, com muito cuidado. Esse empreendimento foi entregue há 4 anos atrás e se mantém no excelente padrão. André, vamos lá mostrar o apartamento. Vamos lá. Muito bonito. Vista dentro dos quartos. Você vai ter uma vista definitiva para o mar, pessoal. O apartamento é esse. Aqui é uma vista da praia do Cabo Branco. 50 metros, 50 metros para o mar, né? Bem próximo do mar mesmo. Bem próximo do mar mesmo. Móveis projetados, né? Já tem os móveis projetados aqui na cozinha. O meio de cozinha aqui fica área de serviço. A área de serviço fica área de móveis projetados. Um banheiro social. E aqui dois quartos. O primeiro quarto. O armário. Bem, ele já com os móveis. Esse é a sumir, hein? E aí é o seguinte. Prado de Tambaú, 50 metros de mar. Flat, não, apartamento. Apartamento é dois quartos, né? 54 metros quadrados. Móveis projetados. Uma excelente área de vazio que a gente acabou de ver. A cobertura, né? Aquela vista linda entre a praia do Tambaú e Cabo Branco, né? Valor. 780 mil. 780 mil reais. Então entra em contato com a gente agora. E confira se o conteúdo. É uma imóvel que vende rápido, porque pela localização não tem mais terreno nosso, né? Para fazer um alimento desse padrão. E outra vantagem também, tem noites comerciais também, né? Todo serviço perto. Entra em contato com a gente agora.